E também o seu canal oi, tchau e beijo. Gente, muito obrigada, um beijo grande, boa sorte a todos. Aplausos, graças ao Brasil! Graças, eu queria te entregar uma pequena legota do nosso, o grande trabalho que você faz, de levar toda a minoria, de... Eu amo em tudo, gente. Obrigado, feliz com a sua presença aqui. Então, vamos lá. E até o Giração Dojito. Então, gente, já traz tudo de uma vez só que ainda não perde o tempo. E valeu. Então, vamos, se mexe. É, pois é. Tudo de uma vez só que ainda não perde o tempo. Se eu vou, lá fora a alma, nas águas, no chão, e sinto que o amor faz canção O bem do amor, que Deus me deu. O que Deus me deu. O que Deus me deu. Que lindo amor é que eu chamarei pintor 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 Não deixe me abrir do meu, butzosa e o caçador, porque na mão chungu, da boca desceu. Eu sou a atê gramática, eu sou a atê gramática, eu sou a atêolon, que me abalou e me相 Prestes Mato, eu sou a atê gramática, 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 O pão de meu pai é a lua A lua das tranças na tua E o domingo de vento, o vento, o ar E aô, ai, e aô Diga com Deus, que hoje o mar é o que for E aô, ai, e aô Diga com Deus, que hoje o mar é o que for Seguindo o caminho que a mãe sempre quis Na roça, na terra, na reja, na raiz O mar te oferindo as tuas de exaltar Diga com Deus, que hoje o mar é o que for A palavra, mas eu não gosto da chamar E sinto que o amor desculpe se sou O vento, o vento, o vento, o vento, o vento E o ar, e aô, ai, e aô, e aô A mão a missão de lá é cantar Bate com a pesada, a mão é bom cantar O vento, o vento, o vento, o ar O vento, o vento, o vento, o vento, o vento, o ar A mão a missão de lá é cantar Bate com a pesada, a mão é bom cantar O vento, o vento, o ar O vento, o vento, o vento, o vento o vento